Foi agradecer também nos enfocar o perigo e aspecto de capital humano, também da história, mas também da população e habitantes, que estão envolvidos mais tanto no desenvolvimento e benefício turístico. Também se é bem diferente, projetos novos, também no último ano em África, por exemplo, onde nós podemos compreender o conceito de community-based turismo. E vários festivais, nós podemos organizar seu festival de barrio em colaboração com a oficina de turismo para assinar o aporte de barrio também, que talvez seja uma área turística, mas também o visitante não pode experienciar essa questão de tranquilidade, mas também atrope experienciando a parte real, autêntica, de bonheiros em um ambiente diferente. Então, essa questão é uma parte também de uma estratégia nova, que é foca a opção, mas é o bem-estar e o bem-estar de população local, em um quadro de desenvolvimento turístico. Então, também, por exemplo, é um tipo de visitante, que é um tipo de visitante, que é um tipo de visitante que é um tipo de visitante que é um tipo de visitante comum, que é, por exemplo, um visitante no Caribe, que é um all-inclusive, ou que é um hotel, ou que é um tour. Então, é um tipo de visitante que é um tipo de visitante que é um hobi-mas adventurers, que é um tér of, que é um hobi-mas consciente de não o impacto de meio ambiente, e que é um concluído também, como um equal traveler, para sostener a isla de nosso afão para fazer a mantenção de creates a isla de nosso Estado original, então significa também o tipo de visitante que está willing para sacrificar ou pagar também um pouco mais para só essa que está contribuindo na mantensão da natureza do meio ambiente, do mundo bom de água, do país. Então, de segura, também está um enfoque de uma estratégia diferente que está seguindo e enfocar o tipo de visitante que está match mais também com o destino que para nós para chegar também no tipo de qualidade e nível de turismo cubo-neiro tem de envisão, com o que nós temos de amar esse plano, mas também de recuperação turística.